The Witcher, baseado no best-seller de fantasia, é um conto épico sobre destino e família e uma das maiores sucessos da Netflix. O elenco incrível da série, que chega na sua segunda temporada, também desperta a curiosidade dos fãs. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você quer saber sobre os atores e atrizes de The Witcher 2 na vida real. Ciri Freya Allen é a atriz que vive a princesa Cirilla. Ela é uma jovem atriz, ainda com poucas atuações, mas também conhecida por seu papel em A Guerra dos Mundos. Freya Allen nasceu em 6 de setembro de 2001 no Reino Unido e tem 20 anos. Ela é solteira e parece não estar em nenhum relacionamento no momento. Yennefer Anya Tialotra é a atriz que dá vida a Yennefer de Werkenberg. Ela também é conhecida por seu papel na série Netflix The Van Der Luce, Navegar é Preciso. Anya nasceu em 21 de julho de 1996 em Lower Pan, no Reino Unido e tem 25 anos. Atualmente, ela namora o ator britânico Josh Dillon. Yeske Joey Bater é o ator que vive o bar do Yeske. Joey é um ator, músico, cantor e compositor inglês. Ele também é conhecido por cantar a música Toss a Coin to Your Witcher que foi usado na série. Joey também tem atuações em A Guerra dos Mundos e Nightfall. Ele nasceu em 1 de janeiro de 1989 no Reino Unido e tem 32 anos. Ele está solteiro no momento. Geralt de Rivia Henry Cavill é o ator que vive o protagonista da série Geralt, um caçador de monstros solitário que luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas são mais perversas do que as criaturas que ele caça. Henry William Douglas Cavill é mais conhecido por interpretar o Superman nos filmes da DC Comics. Cavill iniciou sua carreira com um papel na adaptação de O Conde de Monte Cristo e tem também participações nas séries The Tudors e Anola Holmes. Henry Cavill nasceu em 5 de maio de 1983 em Jersey, na Inglaterra, e tem 38 anos. Atualmente, ele namora vice-presidente de televisão e estúdios da Legendary Entertainment, Natalie Viscuzo. Tiseya Mayanna Burning é a atriz que vive Tiseya. Ela também é conhecida por seu papel na saga Crepúsculo. Margareta Mayanna Burning Rantepa nasceu em 22 de setembro de 1979, na Suécia, e tem 42 anos. Ela tem um filho e parece estar solteira no momento. Nenik A Johan Dovive Nenik, a mentora de Geralt. A Johan é muito conhecida por seu papel como Lady Danbury em Bridgerton, outro grande sucesso da Netflix. A Johan nasceu em 14 de janeiro de 1963, no Reino Unido, e tem 58 anos. Ela é casada desde 2001 com o escritor e professor Howard Kuhnel e tem 3 filhos. Jaixtra Graham McTavish é o ator que interpreta Jaixtra, o espião do submundo. Ele é ator e dublador e conhecido por viver o anão do Alien e Hobbit e por seus papéis em Lucifer, Castlevania e Outlander. O ator também tem papel confirmado em House of the Dragon, série que vai chegar em 2022 na HBO. Graham McTavish nasceu em 4 de janeiro de 1961, no Reino Unido, e tem 60 anos. Ele é casado com a filmmaker Graham McTavish e tem dois filhos. Philippa Ailhart Cassie Clare dá a vida a Philippa, a líder da loja das feiticeiras. Cassie é atriz, cantora, dançarina e modelo e conhecida por seu papel em Onde Está Segunda e já escalada por atuar na nova série Sandman. Cassie Clare nasceu em Londres, mas não revela a sua idade e parece não estar vivendo nenhum relacionamento agora. E você, é fã de The Witcher? Qual é seu ator ou atriz preferido na série? Me conta aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades. Se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades.